Mas é sinal que não tá na frente E quando me vê passando na rua Ele aplaude até se sofrer Supo que eu cansei de passar Eu só quero estourar numa boa Tô focado em um objetivo Que é dar uma vida boa pra coroa Com muita força, foca e fé Valente e criatividade Humildade com os pés no chão Sempre mostrando quem sou de verdade Dia a dia eu tô na correria Papai abençoa minha família Vida louca e visão de guia Favela do que vida sinistra O céu passou dentro da naveira O baile promete a noite inteira Duas jack e um balde de gelo E do lado a perfeita morena Os parceiro até comemorou Olha só aonde nós chegou 015 lacrado no peito Nós é o odio que o interior Se é bovinho fala mal por costa Mas é sinal que não tá na frente E quando me vê passando na rua Ele aflode até se surpreende O que eu cansei de passar Eu só quero estourar numa boa Tô focado em um objetivo Que é dar uma vida boa pra coroa Com muita força, amor e fé Talento e criatividade Humildade com os pés no chão Sempre mostrando quem sou de verdade Dia a dia eu tô na correria Papai abençoa minha família Vida louca e visão de cria Favela do que vida sinistra Hoje eu passo dentro da naveira O baile promete a noite inteira Duas jack e um balde de gelo E do lado a perfeita morena Os parceiro até comemorou Olha só aonde nós chegou 015 lacrado no peito Nós é o ódio do interior 015